Eita, bom dia! Jonathan que escolheu essa trilha, foi? Foi Jonathan? Aumenta, aumenta o som, aumenta o som! Não, não, solteira não! 10 horas e 55 minutos, estamos começando mais um programa da comunidade, com muito humor, com muita alegria, com as notícias que a gente precisa trazer todos os dias, que você fica ligado conosco também pelas nossas redes sociais, arroba programa agora, fica ligado também pela nossa página no Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook, alô Facebook, alô todo mundo que está ligado conosco pelo Facebook, um ótimo dia para vocês, lembrando que durante os intervalos, a gente dá uma passeada lá pelo Facebook, manda beijos para vocês, para a gente poder interagir também pelas nossas redes sociais. Segue a gente também no Instagram, arroba programa agora, me segue também se quiser. Olha, nós temos aqui o nosso programa, o nosso jornal de hoje, em tempo, tudo agora, 50 centavos apenas. Ontem nós trouxemos uma notícia sobre solidariedade, hoje de novo, dessa vez lá do Manaus Trans, que foi o campeão de doações do Fundo Manaus Solidária. Muito bom, viu? Agora, sabe uma outra notícia que me chama a atenção e que já me traz preocupação no nosso programa da comunidade? É isso aqui, olha aqui, essas duas notícias aqui. Fez a gente ter aqui na redação um revival do que aconteceu em 1º de janeiro de 2017. O João Pinto Carioca, o João Branco, virá a Manaus para ser julgado no julgamento do homicídio do delegado Oscar Cardoso, que foi morto com mais de 20 tiros. Então, a gente está trazendo para você, vai ser julgado, ou melhor, vai ser julgado sexta-feira 13 por videoconferência, exatamente. Ele está no presídio de Catanduvas, né? E ele é um perigo para a sociedade, por isso ele não virá, não. Quem está aqui em questão é o líder da chacina do Compage, que volta para Manaus. É isso aqui que a gente está trazendo. Já está no regime penitenciário, na CEAP, o Garrote, que foi o líder da chacina que aconteceu em janeiro do ano passado. É esse aqui que eu estou dizendo que está voltando, esse aqui vai ser por videoconferência. E tudo isso você confere em detalhes aqui dentro do nosso jornal, que traz todas as informações para você que está aí do outro lado. Lembrando que este jornal que você lê todos os dias, por 50 centavos apenas, vai mudar e vai mudar a partir do dia 22 de abril. Dá uma olhada aí. Seu em tempo é mais páginas, mais conteúdo, mais informação e mais diversidade. É tempo de você ter mais e do jeito que você gosta. Jornal em tempo, a partir do dia 22 de abril, em todas as bancas. E é tempo de você ter mais, mais páginas com mais conteúdo, informação e diversidade do jeito que você gosta. A partir do dia 22 de abril, o jornal será reformulado com o formato estándar, que é o meu predileto, tenho que dizer para vocês. Acaba levando aí informação de uma maneira muito mais aprofundada, com muito mais conteúdo, muito mais detalhes, uma visão muito mais abrangente dos fatos. São destacados aqui com muita frequência nas manchetes, assuntos como desemprego, moradia, saúde, educação, segurança, política e finanças. E agora o leitor pode se manter super informado com acesso também pela nossa plataforma digital que permanece, tá? Então todas as informações que você vai ler no nosso jornal, você também acompanha na nossa plataforma digital www.entempo.com.br. O seu Em Tempo agora é mais. Jornal em tempo em todas as bancas. Quem escolheu essa música? Quem escolheu essa música foi o Ivaninho do Nascimento, que ele está dizendo aqui que ele adora essa música. 330-739-51 e 330-739-52 é o nosso telefone para contato, porque hoje eu quero conversar com você. Presta atenção, porque o assunto hoje vai ferver e o assunto hoje é a saúde. Não tem sossego, né? A gente não tem sossego. Acaba a confusão lá dos professores, a gente continua com essa problemática que tem enfrentado aí a nossa administração pública e estadual. E agora o problema é a saúde. Então a gente vai trazer para você que está aí do outro lado daqui a pouquinho. Agora, aumenta esse som, aumenta esse som, porque é nesse clima que você vai atender o telefone hoje. Lembrando, se não atender o telefone animado, aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som, Ricardo. Vai lá. Aumenta esse som. Alteia. Alteia, senhor, alteia. Se você não atender essa ligação bem animado, você não ganha dica. É simples assim. E se você não ganha dica, eu também não ganho. Como é que eu vou descobrir junto com você o segredo do cofre? Liga para a gente, 330-719-50, porque aqui dentro nós temos 500 reais em vale-compras do variedade Salmo 91. Então, atende animado, você ganha dica. E de quebra, eu também ganho a minha dica, porque eu preciso dessa dica para poder descobrir o cofre com você. Eu fico uma perreja, fico uma perreja contigo. Vamos lá, 11 horas em ponto. Você está acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos fazer os destaques do nosso programa de hoje. Deputados estaduais tentam cancelar o reajuste de 100% dos salários dos secretários estaduais. Enquanto isso, a Procuradoria de Contas notifica o TCE para que tome providências quanto ao reajuste. Os gastos até o fim do ano podem ultrapassar 12 milhões de reais. Nós estamos falando de um momento de crise em que o governo do Amazonas só reclama que não tem dinheiro. Enfrentamos filas imensas na saúde por falta de médico para fazer o atendimento. Brigou, brigou com o professor dizendo que não tinha dinheiro para fazer reajuste salarial dos professores. E agora concede o dobro. Gente, nós não estamos falando de um reajuste de 20%, 30%, 40%. Nós estamos falando de reajuste que passam de 100% de secretários. São pelo menos 30 secretários. E um valor de 12 milhões de reais que podia muito bem ter sido revertido para a contratação de médicos e atender a população. Não! Essa foi a decisão do governo do estado que a gente vai repercutir hoje ainda. A gente vai discutir isso hoje ainda. E vamos trazer também notícias lá de Parintis. Fica ligado que olha só o que está acontecendo em Parintis. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Incêndio atinge um depósito de reciclagem no Distrito Industrial, na Zona Leste. Isso aconteceu de madrugada, na madrugada de hoje. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Mas olha só a dor de cabeça que os seus bombeiros disseram que esse incêndio podia ter se espalhado para outros imóveis nas laterais, óbvio. Que fogo, meu irmão! Sai comendo tudo! Não adianta. Se não controlar rapidamente, sai comendo tudo. Gente, policial é baleado durante assalto ao micro-ônibus no Parque São Pedro, na Zona Norte. Houve pânico no local. Dois bandidos morreram. E o policial foi levado em estado grave para o João Lúcio. E segundo informações, ele faleceu na manhã de hoje. A gente vai trazer para vocês detalhes sobre esse caso. Ele ainda foi submetido a um procedimento cirúrgico. Mas infelizmente, ele levou um tiro no rosto. Ele estava apaisando no ônibus. Reagiu, atirou nos dois bandidos. Os dois morreram. Mas ele infelizmente levou um tiro no rosto que parou na cabeça. Ele foi transferido para o João Lúcio. E faleceu. Agora há pouco a gente recebeu a notícia disso. Agora há pouco. Mas infelizmente ele faleceu. A gente vai trazer os detalhes. Daqui a pouco a gente traz a reportagem. E conversa com vocês sobre essa situação, dessa notícia triste que a gente recebeu. Vamos a Paritins? Médicos e funcionários da saúde entram em greve. Adivinhem por quê? Reposição salarial. Eles estão indignados. Tem funcionários da SUZAN que estão há 40 anos ganhando 800 reais. Nunca tiveram reajuste. 40 anos! Que governo é esse que briga por determinadas classes e não luta pela classe que mais necessita, que é a classe pobre? Que governo é esse que não luta pela classe de servidores que ganham 800 reais há 40 anos? Que governo é esse que dá um reajuste para um médico que já ganha 13 mil reais para ele agora ganhar 27, 30 mil reais? É um absurdo. A gente vai dizer, a gente vai conversar com você que tem do outro lado. E eu já estou pedindo a sua ligação. Você que é funcionário público, você que é funcionário das nossas secretarias, 3307-3951 e 3307-3952. Hoje a denúncia da comunidade vem do Cidade de Deus. Os moradores reclamam da infraestrutura. O Bruno Fonseca já estava indo para lá e vai trazer ao vivo a denúncia da comunidade, a reclamação dos moradores lá do Cidade de Deus. O que é isso? É uma picada. Picada é aquela fenda que se abre no mato, na floresta ali, para poder o... Quem mora ali nas retondezas, de caminhar ali no meio da floresta. É uma picada. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Em plena cidade, Manaus, com 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 200 mil, e a gente vê ainda ruas desse jeito. É destaque que a gente vai trazer para você. Liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Mande sua foto, mande seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Fiquem ligados, 11 horas e 4 minutos, nosso programa da comunidade já começou. 11 horas e 4 minutos, na madrugada desta quinta-feira, um incêndio de grandes proporções destruiu por completo, perda total, uma fábrica de reciclagem. O fato acordou os moradores do conjunto Itacolomi, no Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Nosso repórter Valdir Adriano, que chega aqui de madrugada, madruga aqui na TV, foi lá conferir. E é ele que traz as informações aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcio, o incêndio teve início por volta das 1 da manhã. Acordou todos os moradores aqui da Rua D, do conjunto Itacolomi, que fica aqui dentro do bairro do Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Olha a destruição, o rastro de destruição deixado pelo fogo. Esse incêndio é considerado de grandes proporções, né, Subtanete? Positivo, de grandes proporções, haja vista que tomou conta de toda a instalação, né? A gente está vendo aqui que os bombeiros ainda estão atuando, mesmo à luz do dia, ou seja, pouco mais de 4 horas após o incêndio, continua o trabalho de vocês? Isso, o combate propriamente dito, direto, já foi feito. Agora a gente está na fase do rescaldo para eliminar os focos existentes. Mas é para continuar andando por aqui, porque a gente vai mostrar o que aconteceu aqui dentro desse galpão. Na realidade é uma empresa de reciclados, até um veículo foi destruído durante esse incêndio. aqui no conjunto Itacolomia, né, Subtanete? Positivo, dois veículos, né? Tem um aqui na frente, o outro mais ao fundo. O que está lá ao fundo não dá nem para ver de tão densa que é a fumaça nesse momento aqui. Positivo isso, a gente está evitando adentrar agora. Estamos aguardando o suporte do nosso comando de socorro, que está trazendo cilindros para a gente poder adentrar aqui essa ala, né? Mas como você vê, há vários materiais. Ali à nossa direita, tambores. O que ajudou a propagar esse incêndio, de fato, foi o material aqui, que é altamente inflamável, né? Positivo. Materiais inflamáveis, também madeiras, livros, né? Muito material. Segundo moradores, é provável curto-circuito. Nessa ala à direita aqui, é onde há vários equipamentos, né? Vindo a propagar nessa direção. A gente está vendo aqui, inclusive a estrutura do prédio ficou totalmente comprometida, até a parte que é de ferro, a estrutura de ferro também foi comprometida, e já vai ser condenada por parte da Defesa Civil também. Isso, assim que a gente termine o rescaldo, nós vamos acionar através da nossa central para que entre em contato com a equipe da Defesa Civil e dê o apoio necessário às famílias, tendo em vista que há vários apartamentos ao fundo. Essas famílias foram prejudicadas? O que aconteceu lá? Não, graças a Deus não foram prejudicadas devido à estrutura ser resistente, né? A proteção de dois muros, tanto do lado daqui como dos apartamentos, propriamente dito, evitando a propagação, né? Dos apartamentos. Pois é. Mas o trabalho dos bombeiros deve continuar ainda por toda a manhã, esse trabalho de rescaldo para que o incêndio, o fogo não retorne e se propague novamente para as casas aqui vizinhas a esse galpão dessa fábrica de reciclados. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Sempre tem a figura do curto-circuito. É uma figurinha repetida nesses casos de incêndio que a gente sempre traz, e principalmente o incêndio dessa gravidade tão destruidor. Acabou com a fábrica e trouxe um perigo iminente, um perigo que podia ali também acabar destruindo os apartamentos que ficam nas redondezas dessa fábrica. A gente está vendo aí o poder de destruição desse incêndio e nós verificamos ali nas imagens que o Valdir Adriano trouxe para a gente que tem muita fumaça ainda. É o trabalho de rescaldo que o Corpo de Bombeiros faz para evitar novos focos de incêndio e, consequentemente, que começa a pegar fogo tudo de novo, principalmente por causa desse fato de que a gente está trazendo aí que tem casas ali ao redor. Não se sabe ainda se foi o falta de... Olha, ainda tem focos de incêndio ali, focos, né? Alguns focos ali de fogo e o Corpo de Bombeiros segue no trabalho de rescaldo para poder esfriar tudo e evitar um incêndio que traga prejuízo às pessoas que estavam ali no local. A gente aqui reacende esse cuidado com as fiações, com o sistema elétrico da sua casa. Tem que se manter ali, cuidado com isso, cuidadoso com isso, né? Porque a gente está vendo aí que olha só o que pode acontecer. 11 horas e 9 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos começar a falar da nossa comunidade? Vamos falar lá da nossa cidade de Deus, zona norte de Manaus. Os moradores da rua Paula de Brito reivindicam a correção de problemas de infraestrutura ali no local. O que era para ser uma via normal por lá, não é. Não tem nada de via, tá? Está faltando um monte de serviço, está faltando um monte de problema ali. As pessoas estão sofrendo com a falta de infraestrutura. E quem está lá na área, quem foi lá acompanhar e foi lá no Cidade de Deus, visitou a Cidade de Deus, vai trazer para a gente a primeira reclamação dos moradores e já está lá e vai continuar trazendo o que os moradores lá do Cidade de Deus têm para falar para a gente. Mas antes, a gente vê o que ele já preparou lá do Cidade de Deus aqui na tela. Bruno? Muito mato? Cadê o esgoto? Ih, está faltando asfalto. Pois é, né? Adivinha onde eu estou? Calma, eu não estou na zona rural e nem em um município onde precisa ser capinado. Eu estou na rua Paula de Brito, aqui no Cidade de Deus, zona norte da capital, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem. Sabe por quê, minha gente? Aqui, esse local onde eu estou, era para ser uma rua. Na verdade, o começo dela é uma rua. Só que esqueceram do restante. E eles vivem assim, ó, à mercê. Aqui na rua Bentivim moram aproximadamente 80 famílias. Ela começa, né, lá da entrada da avenida aqui da Cidade de Deus e vai até ali, né, Ruth? Olha, mostra aqui. Ela vai até ali, ó, até ali nesse final. Só que os moradores dessa parte aqui não têm acesso à rua de baixo porque não tem a ligação. Mas ela continua sendo a Bentivim. O principal problema é o asfaltamento e esgoto. O principal, porque os outros a gente leva de boa, mas o asfalto é o principal. Como é que vocês vivem? A gente vive assim, né, com os pés todos surdos de lama, com a nossa casa enchendo de água toda vez que chove e com o mato tomando de conta. É assim que a gente vive. A nossa realidade hoje está sendo assim. Só está mais limpo hoje aqui porque os moradores se reuniram e limparam. Pelo menos há mais de 10 anos, a rua Paulo de Brito, a antiga Bentivim, é assim. O começo tem asfalto. Depois, ele acaba. E o restante dos moradores ficam com o que sobrou. Barro e capim. Um outro problema aqui é a falta de iluminação pública. Sem poste e sem luz pela parte da noite. O que facilita até a ação dos bandidos. Aqui a gente corre risco de serra. Teve ladrão que correu e se escondeu no mato. Um corpo já foi encontrado aqui, que já jogaram, feito lixo. E a gente fica com medo. Policiamento é difícil descer. Quando desce, a gente tem que trazer até aqui. Jardim Botânico não tem numeração de tanto assalto. Solução é o que eles precisam. Mas a pergunta é, até quando? Aí a gente fala assim, não tá puxando. Porque o Bruno, coitado, tá tendo que ver ali, organizar o que que tá acontecendo, o que que precisa. Essa cena que o Bruno tá fazendo aqui, de usar a inchada pra poder tentar resolver um problema que não é do morador, que não é da comunidade, eu já vi muitas vezes. Essa rua Paula de Brito, que é a rua que o Bruno fez a reportagem, a gente vê todos os dias. As pessoas tendo que fazer um serviço que é do poder público, infelizmente. O Bruno, o Bruno Fonseca, está no Cidade de Deus, dessa vez na rua Santa Júlia. Atenção, moradores, tanto da Paula de Brito, quanto lá da rua Santa Júlia, e de outras ruas ali do Cidade de Deus. Corre lá, porque o Bruno está lá na rua Santa Júlia. Ele vai trazer pra gente a reclamação, porque não é só uma rua que tem problema não, né, Bruno? Fala, Marcinha! Olha só, bora andar esse trator, rapaz! A gente já tá ajeitando tudo aqui, a Secretaria de Infraestrutura já está na rua Santa Júlia com a Nossa Senhora. Mostra aqui, Rui, mostra aqui, ó. Já tão tapando o buraco aqui, viu, Márcia? Já foi denúncia aqui dos moradores da Cidade de Deus, né, aqui na Zona Norte de Manaus, e eles estão ajeitando, olha só o trator aqui, tá passando. Deixa eu dar uma descida aqui agora, deixa eu descer aqui, eita, nós! O negócio tá pegando aqui, Márcia, olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tem asfalto pra tapar buraco aqui no Cidade de Deus, viu? Eles estão fazendo esse serviço já aqui na Avenida Nossa Senhora e também aqui na Santa Júlia. Eu vou conversar com o coordenador de obras, né, do Distrito de Obras do Cidade de Deus, o Valdivino. Fala pra gente, há quanto tempo já vinha esse transtorno aqui na Cidade de Deus, nessa via principal onde passa ônibus e também na Nossa Senhora? É, esse transtorno de buracos que já vinha causando assim um inconveniente para os moradores, já vem aí uns dias, uns meses, né, e a gente tá buscando agora fazer o trabalho de tapar buraco em toda a área da Cidade de Deus, né? Sabe que são muitas ruas, né, que precisam aí do serviço de infraestrutura e vocês já estão aqui começando aqui, já continuando, na verdade, no trabalho de tapar buraco. Agora a gente acabou de ver aí no programa da comunidade a rua Santa Marta ali, que os moradores, eles suplicam, né, por melhoria na infraestrutura. Eu queria agora aqui na tela do programa da comunidade, vem pra cá, Rui, vem, chega mais, chega mais, porque o nosso amigo Valdivino, coordenador do Distrito de Obras do Cidade de Deus, vai mandar um recado pra você, morador do Santa Marta, aí da rua Santa Marta. Qual é o recado, Valdivino? É, conforme as solicitações foram feitas, nós já tínhamos feito alguns trabalhos na Santa Marta, mas nós vamos dar continuidade a partir de quarta-feira nos serviços de lá. É em nome do prefeito Arthur que nós estamos fazendo essa recuperação das vias no Cidade de Deus e como em outras zonas da cidade também, né, nós estamos trabalhando em conjunto. É uma determinação do prefeito Arthur que a gente consiga avançar nos tapas buracos para podermos dar melhor comunidade, maior acesso às pessoas para que elas possam ter um bem melhor de vida, né, no ir e vir, que é um direito das pessoas. Então, a gente tá, assim, mesmo com o tempo de chuva, né, trabalhando em várias áreas de Manaus para o serviço não parar e a gente poder conseguir superar essas dificuldades que ocorrem na cidade de Manaus, né. E nós estamos aqui para sempre buscar melhorar a qualidade de vida dos moradores. Tá certo, Valdivino, muito obrigado. Essa aí tá aí a resposta para os moradores da rua Santa Marta. Quarta-feira, vamos aplaudir aí nessa resposta rápida da prefeitura. A gente agradece, viu, mais uma vez, Valdivino. Enquanto isso, a rua Santa Júlia, a Nossa Senhora, está sendo aqui asfaltada. Valdivino, Alô Santa Marta, quarta-feira tem gente da Secretaria de Infraestrutura aí para ouvir vocês aí e com certeza solucionar o problema de vocês. Eu volto com você no estúdio, Marcinha, tá se ajeitando o negócio aqui, viu? Ô, Bruno, como a gente gosta desse tipo de notícia. Como a gente gosta de trazer essa notícia. Sabe por quê? A gente não é mensageiro da agonia, não. A gente reclama, e reclama muito, porque esse é que é o nosso trabalho como cidadão e como voz da comunidade aqui na TV em Tempo. Então a gente reclama sim. Agora, isso aqui é bonito de se ver. Sabe por quê? Ah, Marcia, tá vendo aí a Semif trabalhando, tá falando? Não. A população, a comunidade, tá vendo a rua se organizando. A rua tendo estrutura para vir uma viatura, para vir uma ambulância, para poder ter daqui a pouco ali o poste com a iluminação direitinho, para que nenhum traficante fique perambulando ali pela rua, porque a rua é toda escura, porque a rua não tem infraestrutura para receber um carro da polícia em caso de um morador ver uma atitude suspeita, porque a rua não tem condições de receber uma ambulância do SAMU, porque o morador tá ali com um parente passando mal e a rua é toda esburacada, porque o motorista de ônibus teve que desviar a rua, porque os buracos da rua estão trazendo prejuízo na coluna do motorista de ônibus, que fica ali o dia todo dirigindo nessas ruas todas esburacadas. Então, é uma boa notícia que a gente traz hoje no nosso programa da comunidade. Rua Santa Júlia, lá do Cidade de Deus. A gente viu na reportagem do Bruno Fonseca a rua Paula de Brito também e a gente vê outras ruas ali da Cidade de Deus, do Cidade de Deus, sendo consertadas. E isso é que é importante. É isso que a gente quer ver. esse trabalho da SEMIF em prol da comunidade. A gente quer ver um trabalho em prol da comunidade. Ninguém quer ficar aqui só reclamando, não. A gente quer trazer boa notícia também, como essa que a gente tá mostrando hoje. Então, agradecimentos aí a todos os trabalhadores da SEMIF, ao Seu Valdivino, que é o responsável pelo Distrito de Obras, que conversou gentilmente aí com o Bruno Fonseca. E calma, pessoal, da Rua Paula e das outras ruas da Cidade de Deus. Tem obra no bairro. Se tem obra no bairro, é sinal de que o pessoal tá trabalhando e daqui a pouco chega o trabalho aí na sua casa. 11 horas e 18 minutos. Você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, já ligou pra gente? 13-07-3... Ai, gente! Fica ligado! Segredo do cofre no ar! Aumenta esse som, aumenta esse som, porque é nessa batida que você vai atender o telefone hoje, hein? Nada de negócio de... Alô! Ou então, alô! Uhul! Não! São 500 reais em compras nas lojas Variedade Salmo 91, que já estão aqui dentro, olha, guardadinhos pra você que tá aí do outro lado. Então fica ligado e na hora que eu disser alô, você diga um alô efusivo, alegre, animado, assim, aumenta o som, aumenta o som, Ricardo. Quando tu vai pra balada, tu não fica com o negócio de coisinha? Tu pula aqui só? Vamos lá pra região metropolitana de Manaus, Iranduba, tá na linha? Alô! 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 Caiu? Caiu a ligação? A pessoa que caiu? Não, não, não. Alô, não, não. Quem tá falando? É a Silvia. Silvia? Silvia. Silvia, quem tá em casa contigo, Silvia? Eu e a Silvia e a Silvia. Olha, vamos lá, Silvia. Silvia, você atendeu, alô, não sei se o diretor vai te dar dica, porque já tem que atender assim, gritando com todo mundo em casa, entendeu? Então vamos ver se vai ter alô. Você tá ouvindo? Olha, eu tô ouvindo. E aí, diretor? Tô te ouvindo aqui, diretor. Diga, diretor. Oi, diretor. Vai ter dica pra Silvia que vem do Iranduba? Ela tá ligando de Iranduba, diretor. Não, Márcia. Vixi, Maria. Seco, né, gente? Tem certeza, diretor? Sim. Silvia, não vai ter dica, Silvia. Não vai ter dica. Mas vamos lá, porque você já acompanhou o programa anterior, os programas anteriores. Acompanhou? Sim. Então me dá quatro números aí, vai. É contigo, garota. Vai lá. 7 e 1. 7 e 1. 4 e 8. 4 e 8. Oxi, 4 e 8. Não! Não acertou! Vou dar só uma dica anterior, hein? São quatro números, eles não se repetem. E os três primeiros números são ímpares. Aqui dentro tem um vale-compras de 500 reais do Variedade Salmo 91. Tá aí, olha. São oito lojas do Variedade Salmo 91. Lá tem artigo pra presente, artigo pra casa. Tem material escolar pra você colocar lá os livros, né? Comprar... Os livros não, melhor. Comprar caderno, caneta pra criançada que tá em casa. A gente sabe que tem a lista do início do ano, mas acaba rápido, né? Então você pode comprar lá nas lojas de Variedade Salmo 91. Fica ligado aí. Quando eu te disser alô, atende assim, ó. Uhul! Uhul! Limita um lobo, limita cachorro, sei lá, faz alguma coisa. Tem uma ligação. Atenção que tem uma ligação na linha. Atende esse telefone animadíssimo pro diretor poder dar uma dica especial pra você que tem do outro lado, hein? Atenção! Já posso dizer alô? Já posso dizer alô? Alô? Alô! Diretor! Pra mim valeu! Muita calma nessa hora, quem tá falando? Fabiane! Fabiane! Vamos, você fala... Você fala de onde, Fabiana? Brasileirinho! Brasileirinho, baixo volume do seu televisor. Atenção, Fabiana, torce aí, que eu vou pedir a dica do diretor. Vamos ver se você tem direito a dica do diretor Fabiana, que mora no ramal do Brasileirinho. Atenção! Diretor, e aí? Fabiana, tem direito a dica? Sim, Márcia. Uhul! Essa merece. Olha aí, Fabiana, vai ganhar uma dica do diretor. Ele é difícil, viu, minha filha? Porque ele, você mereceu. Olha aí, ó. Vixe, nem me diga. Diretor, qual é a dica? E ele já odeia essa foto, já fica mal-humorada. Qual é a dica de Fabiana, que fala lá do ramal do Brasileirinho? Fabiana, não tem o número zero na combinação do cofre, ok? Me dá quatro números. Quatro números. Vai. Um. Número um. Sete. Sete. Dois, quatro. Número dois e o número quatro. Atenção. Não. Olha, lembrando pra você que tem do outro lado, que você só ganha o cofre se você assistiu os programas. Então você precisa ver quais foram as dicas anteriores, porque o diretor não permite que a gente fique repetindo dicas. Eu repito, de desobediente que sou. Então tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar aí acompanhando o programa, pra poder ver a dica, tá? Cadê o Facebook? Cadê o Facebook? Vamos entrar com o Facebook ao vivo aqui no programa? Vem cá. Traz pra gente o Facebook aí. Marabreves. Oi, Marabreves. Fabiana, Fábio Souza. Oi, Fábio. Daurinete Oliveira. Meu programa anota mil. Nosso programa anota mil, Daurinete. Eu também sou apaixonada por esse programa. Vanderlan, Folares. Bom dia, estamos ligados no bairro do Zumbi. Alô, Zumbi. Oi, Zumbi. Um beijo pra todos lá do Zumbi 1, hein? Neia Gata. Neia, do nosso querido Gato Júnior. Neia, um beijo. Um grande beijo pra você. Um grande beijo pra gatinho. Gatinho, um grande beijo. Anderson Soares. Ótimo, excelente dia. Márcia, é só, tá, Anderson? Bom trabalho pra vocês, toda a sua produção. Obrigada, Anderson. Um grande beijo pra vocês. Charlson Monteiro, Kika Buzaglo, Afonso Lima Guimarães. Bom dia aqui na Vila da Prata. Estamos ligados. Vila da Prata. Oi, Vila da Prata. Um grande beijo pra vocês. Vanderlan Colares. Márcia, manda um alô pra minha filha Maria Luísa. Maria Luísa. Um grande beijo pra Maria Luísa. Beijo, Maria Luísa. Quem mais que a gente tem aqui? Pathy Dandara, Cintia Mendes, Silvandri Lopes. Diz aí pra mim, diretor. Aliança com Deus. Vanda Nazaré. Um grande beijo pra Vanda que tá acompanhando a gente. Uma aliança com Deus. Ligou pra gente aqui. Tá participando também com a gente pelos telefones. Lembrando que você pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Sai daí não, que a gente tá só começando. Vamos pro intervalo e volta já já.